Hoje o que vamos preparar aqui no canal é uma batata recheada, uma opção deliciosa, bem versátil, que pode até substituir uma refeição completa. Com ingredientes muito simples, como eu sempre trago aqui no canal, e um toque de criatividade, a gente vai transformar essa batata bem comum em uma verdadeira obra de arte da nossa gastronomia. Preste adição nas dicas e vamos lá começar! As minhas batatas eu vou optar por colocar na panela de pressão, não precisa de muita água. E eu vou colocar no fogo baixo por 10 minutos e não vou tirar a pressão. Depois que pegar a pressão, 10 minutos de vigo e deixo lá. Vou pegar uma cebola grande para os dois recheios e vou ralar. Para recheio profissional, inclusive, a gente não pica a cebola, a gente rala, que é para a cebola não aparecer. Depois de ralada, no ralo grosso, eu vou dividir para os dois recheios, o de carne moída e o de frango. Para quem tiver interesse em vender, a batata é em torno de 150 a 200 gramas. A batata você também pode cozinhar de outra forma, viu? Eu optei por colocar na panela de pressão, mas você pode cozinhar sem a pressão por 40 minutos, no micro-ondas de 8 a 10 minutos ou no forno por uma hora. O alho eu também ralei. A tomate eu vou picar com semente, com pele, com tudo, só tirei a pontinha e vou picar bem miudinho. E isso tudo vocês vão fazer do jeito que vocês gostarem, certo? O tomate, eu não tiro nada e pico porque o tomate desaparece. Agora eu estou fazendo esse recheio de uma forma bem profissional, mas vocês vão fazer o recheio do jeito que vocês gostarem. Preste atenção, a dica que eu dou é na forma que eu vou fazer para que sua batata não encharque. Aí fiquem até o final do vídeo, porque essas dicas que eu vou dar são importantes para vocês não deixarem a batata encharcada. Vocês vão fazer para casa, que seja, mas façam de forma profissional, que é para ficar uma batata bem legal. E lembrando que vocês vão usar a criatividade de vocês e experimentar diferentes recheios, né? Camarão, atum, opções vegetarianas. E a imaginação é o limite, vocês vão adorar fazer essa batata. O bacon eu vou tirar só essa parte grossa e vou picar. Aí vocês piquem também, podem usar calabresa no lugar do bacon. É sempre bom colocar um defumadozinho. Eu vou usar o bacon com frango, né? Que é bem tradicional, principalmente para venda. Mas podem usar a imaginação também. Bacon é bom com tudo, muita gente gosta. Então vocês podem usar bacon, inclusive com camarão. Pode parecer estranho para algumas pessoas. É bem diferente mesmo e é para ser assim mesmo, principalmente para quem vende. Eu escolhi um bacon mais gordinho, mas eu vou retirar toda essa gordura dele, vocês vão ver. Porque eu vou aproveitar a gordura dele para refogar. Então ele tem uma função especial aí. Mas vocês podem escolher um bacon mais magro, caso vocês prefiram. As batatas já estão cozinhando, as verduras já estão picadas e raladas. Agora eu vou cozinhar meio peito de frango. E vocês vão ver que vai dar para rechear bem mais do que uma batata, né? Que eu vou fazer só uma de cada. Uma de frango e uma de carne. Vou colocar aqui mais ou menos um copo de água. E não vou colocar nada, nem sal, nem nada. Se você quiser pode colocar uma folha de louro. Eu vou deixar aí em fogo médio só para cozinhar esse frango. Prestando atenção só para não queimar. Aí eu vou esquentar a panela, vou colocar o bacon. E vou deixar soltar a gordura dele. É muito importante fazer isso sem deixar, obviamente, queimar o bacon. Nem quero ele crocante. Eu quero ele macio ainda. Mas eu vou deixar soltar essa gordura. Já vou preparar ali um bolzinho, uma tigelinha com papel toalha. Que eu quero receber depois desse bacon e deixar reservado. Mas eu vou deixar soltar bem essa gordurinha. Que é para a gente aproveitar esse sabor do bacon para refogar a nossa carne moída. Tá vendo? Solta bastante. Então você não coloca gordura nenhuma a mais. E nem deixa queimar. Não quero esse bacon crocante, não. Agora a gente vai retirar esse bacon e reservar ele. Você nota que eu estou falando aqui batata com recheio profissional e de forma profissional. Mas são ingredientes caseiros. Cebolinha, colorau. Porque para você fazer para vender, você tem que baratear também aquilo que você está usando. Eu vou usar aqui também caldo industrializado. Que normalmente eu não uso nas receitas que eu passo assim de comida caseira para vocês. Que eu quero que vocês aprendam a temperar. Mas para vender, normalmente se usa. Por causa justamente do glutamato monossódico. Por quê? O glutamato monossódico, ele faz com que você queira comer mais. Então você vende mais. Então são pequenos detalhes que você, em culinária, você tem que ficar ligado. Se você for fazer para casa, nem precisa de usar o caldo quinoa. Você aprende a temperar aqui no canal e em outros vídeos. Então você nem usa. Certo? Aí na gordurinha do bacon, que já estava bem quente, eu coloquei metade da cebola que estava reservada. Cebola ralada. Duas colheres de chá de colorau, para dar uma cor. E também, para baratear, a gente usa colorau. Você pode colocar a páprica doce, por exemplo, se preferir. Dá uma refogadinha nesse colorau. E eu vou colocar uma colher de chá de sal. Depois a gente corrige. Pimenta do reino a gosto. Depois a gente também corrige. Depois que a gente provar. Refoga um pouquinho. E agora eu vou colocar a carne. Eu estou usando aí 400 gramas de carne. Estou usando a 100 moída. Você usa a carne de sua preferência. Patinho também é uma carne muito boa e tem um preço bom. Você escolha o que você quiser e que coube no seu bolso. Vou dar uma olhada no frango. Ainda vou deixar cozinhar por mais de 5 minutinhos e desligo. Vamos refogar bem essa carne moída. Só com aquela gordurinha do bacon. A 100 é um pouco mais gordo. Mas é uma carne barata. Por isso que eu estou tocando muito nesse detalhe, né? É profissional. Você vai procurar carne barata, se for para vender. Mas você pode usar patinho, a carne que você gostar. Nota aí que a carne está bem úmida. Mas a gente tem que cozinhar bem essa carne. Porque a gente não quer a batata encharcada. Pronto. A carne cozinhou. A intenção foi só cozinhar mesmo esse peito de frango. Vamos refogar bem essa carne moída. E deixar ela o mais sequinha que a gente conseguir. E menos gordurosa. Aí a gente vai colocar tomate. Que é o que vai dar suculência a essa carne moída. Não vai entrar água. E eu quero ela seca. A parte da tomate, a água da tomate, vai ser o que vai cozinhar. A gente não vai colocar água de qualidade nenhuma aí. Vai ser o sabor do bacon e a água da tomate. Olha que delícia. De sabor. Sem água nenhuma. Nada de recheio aguado. Já deu a primeira secada da carne. E agora é a água da tomate. Que eu estou mostrando a vocês. E a gente vai deixar secar. Para não encharcar a batata. Isso é muito importante. Já secou. Criou até um fundinho ali embaixo. Pode deixar que isso é sabor. Pronto. A carne está pronta. Já saiu a pressão da panela. Depois de 10 minutos de pressão. Vamos ver como é que ficou. Lembrando que tem uma batata aí. A maior de 200 gramas. E a outra de 150 gramas. É mais ou menos isso. Que vocês vão pesar. Se for principalmente para vender. Esse tipo de batata. Tem outras formas de fazer batata recheada hoje em dia. Me contem aí na região de vocês. Como é que vocês encontram. Tem umas mais gourmet. Que o pessoal tira só o purê. Aí eu estou usando 3 colheres de sopa de óleo de canola. Vocês podem usar óleo de milho. Ou óleo de soja também. Que é mais barato. Que as pessoas consomem mais. Mas óleo de soja passa sabor. E cheiro. A outra metade da cebola ralada. E estou usando um tablete de caldo de galinha. 2 colheres de chá. De colorau. Que vocês podem substituir por páprica doce. Colorau é mais barato. Páprica doce é mais gostoso. Mas os dois vão dar cu. Que é a intenção. Refoga um pouco. Principalmente para dissolver esse tablete de quinoa. E esse colorau. Pimenta do reino a gosto. Não deixem de colocar. Um pouquinho que seja. Pimenta do reino e sal. São acentuadores de sabor. Não industrializados. Então é importante que vocês aprendam a usar. O frango. Que lembra que está sem tempero nenhum. O tempero é agora que vocês vão colocar. Como eu disse. Se for fazer para casa. E você não tem o hábito de usar. Caldo industrializado. Não precisa. Se for para vender. Normalmente se usa. Quem comercializa. Salgado. Essas coisas a gente usa. Justamente por causa do glutamato. Porque ele tem a função de fazer. Você querer comer mais. Então é uma questão aí. Comercial mesmo. Mas vocês fazendo para casa. Nem precisa. Certo? Refoga bem esse frango. Até criar um fundinho. E aí vocês vão ver o que eu vou fazer. Para não deixar esse frango seco. Porque ninguém gosta de recheio seco. Nem salgado. Nem em lugar nenhum. Então aí vem o truque agora. A gente vai colocar um pouquinho de água. Bem pouquinho. Para só limpar a panela. Isso aí é o que vai dar suculência. Está vendo? Com bem pouca gordura em todos os dois. E economia. Que é muito importante. E sem nada caro. Nada que pese no bolso. Experimentar o tempero. E tudo certo. Deixa aí entreaberta. Para não cair água dentro do recheio. Agora que dá para pegar. Mas ainda está quente. Não pode fazer com ela fria não. Porque senão fica ruim para abrir. Você vai fazer um corte no meio. Sem cortar no total. Presta atenção como é que eu vou fazer. Essa parte aí que está furada. Foi aquela parte do gafo. Porque lembrando que essa batata é pesada. É uma batata grande. Aí vocês cortam. Sem chegar até o final. E apertam. Se conseguir com a mão. Faz dessa forma aí. Aperta. Porque ela está cozida. Ou então pega uma pinça. Isso aí é um pegador de macarrão. Vocês podem fazer com uma pinça. Daquelas que eu uso para carne. Aqui no canal. Que dá certo. E vão tirar a polpa. Mas não vão deixar a batata. A casca muito fina. Presta atenção que vai ficar quase um dedo ainda. Porque senão a batata vai desmanchar toda. Que ela ainda vai receber bastante recheio. Quem não é inscrito no canal. Quem gosta de comida caseira. Com opções para venda. É isso que tem aqui no canal. Tem playlist aqui de comidas caseiras práticas. De culinária nordestina. A minha especialidade é culinária regional. Então tem comida mineira. Tem comida turca. Tem vários tipos de comida aqui no canal. Basta vocês irem lá nas playlists. E vocês vão encontrar várias opções. Aí tem a batata. Que eu tirei. De cada uma delas. Já é uma quantidade. Eu estou colocando aí. Duas colheres de sopa de requeijão. Orégano. Eu coloquei uma colher de chá. Não coloco muito. Sal a gosto. Porque a batata não tem sal. Pimenta do reino a gosto. Também. Bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Viu de pimenta. E o sal a gente experimenta depois. E vou colocar a cebolinha. Você pode colocar a salsinha. Se achar melhor. Ou não colocar. Como eu estou fazendo para casa. Eu coloquei. E muita gente gosta. Se for serviço. Principalmente em restaurante. Coloque. Misturou. Experimenta. Está ótimo. Agora a gente vai fazer uma manteiga de alho. Aí está o dente de alho ralado. Vou colocar uma colher de sobremesa. Para as duas batatas. De manteiga. Não é margarina. Se você quiser baratear. E for fazer para venda. Muita gente usa margarina. Agora usem uma de qualidade. Misturar esse alho raladinho. Sal a gosto. A minha manteiga é sem sal. Se for com sal. Eu acho que não precisa. Orégano a gosto. Vou colocar uma colher de chá também. Isso também a gosto. Como já tem orégano no purê. Então uma colherzinha de chá. Eu acho suficiente. Mistura bem. E está pronta a sua manteiga temperada. Sua manteiga de alho. Que serve para inclusive fazer um pão de alho na sua churrasqueira. Pode colocar um pouquinho de maionese. Vai ficar maravilhosa. Agora a gente vai passar metade em cada uma das batatas. Que ainda está um pouco quente. Para entrar bastante sabor nessa batata. Que vai ao micro-ondas. Vai ao forno. Tem embalagem própria para isso. Vocês procurem aí no Mercado Livre. Ou em lojas que vendem embalagem. Que vocês encontram. Aí vocês vão temperar agora a batata. Que lembre que ela não tem sal. Não tem nada. Façam isso nas duas. As quantidades dos ingredientes certinhas. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Para vocês não se perderem. Para essa quantidade de batata que eu estou fazendo aqui. Aí vocês multiplicam. Contribuíquem de acordo com a necessidade de vocês. Certo? Então passem a manteiga. E agora a gente vai dividir o purê. Como se fossem quatro partes. A gente vai botar uma primeira camada. Em cada uma das batatas. Então dividam duas partes para cada uma delas. Ó. Uma parte do purê. Na de frango. E agora uma parte do purê. Na de carne. Eu estou usando aí uma colher de chá. Uma colher de chá grande. É como se fosse uma colher de sobremesa. E bastante recheio. Sem pena. Vocês podem cobrar um pouquinho mais. É uma batata não tão popular. Se for para vender. Eu estou fazendo para casa. Mas é uma demonstração real. Do que vocês podem fazer para vender. Dependendo da região de vocês. Dá para ganhar um bom dinheiro com essa batata. Então vocês recheiam bem. Uma de frango. E a outra de carne. Entenderam né? Manteiga temperada. Purê. Temperado também. Esse purê é uma delícia. Inclusive dá para você fazer para casa. Para diferenciar o purê de vocês. E aí na batata de carne. A mesma coisa que eu fiz na de frango. Capricha na quantidade de carne. Vai apertando. Porque a gente ainda vai esconder os recheios. Vou aproveitar para quem não é inscrito. Para se inscrever. E não esquecer de deixar o like. Está certo? Que é muito importante. Na de carne. Vou colocar azeitona picada. Azeitona sem caroço. Picadinha. E na de frango. Vou colocar cheddar. Vocês podem usar catupiry também. E aí vocês vão usar. Como eu disse. A criatividade de vocês né? Até mesmo só o requeijão. Aquele de copinho. Fica legal se vocês colocarem. O cheddar também pode ser aquele cheddar de copinho também. Que fica também gostoso. Agora eu vou finalizar. Cobrindo com purê. Os recheios. De carne e de frango. Vou repartir aqui ao meio. Dividir. O purê que sobrou. E vou cobrir ali o cheddar. E as azeitonas que está no de carne. Vocês podem fazer aí. Uma moda sertaneja. Com carne seca. Carne de sol. Botar um queijo coalho. Em cima ralado. Aí botar para gratinar. Que fica bem legal. É importante vocês notarem. Que eu estou utilizando toda a batata. Está vendo? Não estou deixando sobrar nada. A batata que a gente tirou. Isso é importante inclusive. Para a venda. Isso é uma dica importante. Se você comprou a batata. E está utilizando para vender. Você vai usar a batata toda. Tirou. E ela volta. Para dentro da batata. Colocou todo o purê. Agora a gente vai delicadamente. Tampar. Esse queijo. Esse cheddar. E vai fazer a mesma coisa. Na de carne. Com as azeitonas. Dá uma disfarçada. Hoje em dia tem várias formas. De se fazer a batata recheada. Você encontra de várias formas. Assim para venda também. No delivery. Tem umas que o pessoal tira só o purê. E coloca já na embalagem. Porque tem as embalagens que vão ao micro-ondas. Então vocês vão encontrar de várias formas. Essa é uma delas. E como o foco aqui é a arte culinária. Então a intenção aqui também. É mostrar a vocês que ela pode se transformar. Num prato de comida caseira. Uma receita caseira. Para substituir uma refeição. Na de frango. Eu vou fazer frango com bacon. Que é uma opção muito pedida. Para quem quer como opção vender. E quem quer fazer para casa também. Então está aí. Frango com bacon. E na outra tradicional. Só com batata palha. E como eu falei. Se quiserem fazer uma pegada de comida nordestina. Aqui tem a macaxeira palha. Mandiaca palha. E pim palha. Aqui no canal já tem. Eu vou finalizar com um fiozinho de azeite. Lembre que está com pouquíssima gordura. E vocês podem não colocar também. Está aí as nossas batatas. E eu vou servir ela com uma saladinha. Coloquei uma cebolinha em cima. Para decorar. E é assim que ficou. Como uma refeição para casa. Certo? É só uma ideia para vocês. Maravilhosa essa batata. Façam. Vocês não vão se arrepender. Super recheada. Como eu estou mostrando aí a vocês. Deixem nos comentários. Se vocês fizerem. Façam com outros recheios. Façam testes. Que eu vou gostar muito de saber. Tá bom? Respondendo as perguntas sobre minha cirurgia. Estou me recuperando bem. Em breve o canal volta ao formato original. Não saiam do vídeo sem deixar o like. Que vocês sabem que é muito importante para o canal. Ajuda muito. Tá bom? Legal, né gente? Essa receita então. Quem não fez ainda. Faça. Comenta aí. Me ligam o que achou. Que eu vou gostar de saber. Tá certo? Vão lá na descrição do vídeo. Que eu deixo todos os ingredientes. Como sempre. Todos os detalhes para vocês. E não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar as notificações. E deixar um like. Que é para me ajudar. Tá bom? Beijo para vocês. Até o próximo vídeo.